Boa pessoal Então mandaste o teu nome? Já JAKOL PT Não JAKOL JAKOL LAKOL 4K para 100 FPS Ultra HD Ya ya Sabes uma cena Dizem que Fortnite não quer aceitar o teu pedido Vamos lá todos juntos aqui para... E te tares calado também era bom Ya ya Boa dia a todos Fogo o meu irmão não se cala Tá? É isso que quiseres Vamos Todos juntos Rumo ao sonho Eiii estás me ouvindo ou estás? Queres que eu tiro? Eia Queres que eu tiro? Queres que eu tiro isso? Eu... eu meto muito Já te pus Já te pus Já te pus Já te pus Então eu gosto de double note Ya 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 Puxa olha ai Olha ai Eu to ali Eu te joguei uma coisa isto Nem por isso Puxa É dizer que Nano faz lives em 4K Pã Não Eu quero... eu não sei Eu mudei isto tudo para fazer em 1080p E não está a dar Não percebo É grande estupidez Só consegui fazer 720p Eu te vou mudar tudo dos streams LBS Dos streams LBS Dos streams LBS E não dá Eu a querer é 4K Sei que eu gostei 4K Para fogo Teve um PC tão bom Meto Foi por isso que eu te disse para fazer comando Não dá Quer dizer no meu Não dá Não dá Talvez o meu próximo me vê Este não dá Claro Vamos para onde? Escolho tu Tanto faz Tanto faz Chega para aqui É porque é pouca gente Onde? Ah e onde cai pouca gente? Olha a menina está com medo Espera um minutinho Vamos lá A menina está com medo Ah 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 Já foi ligar já os cheats Já foste ligar os cheats Não foi? Vão aqui Vão aqui Vão aqui Vão aqui Vão aqui Tá l 000$ O que é isso?! Queres a chote? Queres? Queres a chote? Ok Estamos aqui gajo Estamos aqui gajo Ali Ali atrás A norte Estamos aqui gajo e aqui a frente Nesta casa Ali Aqui nesta casa Ela acerta tudo este cavalo Onde é que estes gajos aqui atrás? Os gajos estão soro Tem gajo do outro lado Vai Vete ai Está aqui Tem aqui 2 Tem aqui 2 Vai matar Eiii São tantos F*** Eiii Paragou-te com um type Ruxaram 3 gajos Aproximadamente de mim A minha era um panoeste No outro lado F*** F*** Se tivesse coelhões vinha a frente Yaaa Como é que é? Coelh Não visto no jogo? Eu vou falar Como é que só te veste A skin e as Esta season, essa cena, quantas era da season passada? Era de 2 de season 2. Olhe um try harder, queres ver? Tem o porquê que não compraste o Battle Pass. Amiga, vou ser o pro player sem Battle Pass. Sem skins. E já sou. Ah, não tinha as vastas casas. E agora? Eu sou o... Ninja 2. Ninja 2. Rumo ao Profesional na PS4. Nova série para o teu canal. Na PS4, eu sou do PS4 e já vai para o PS4. Queres ir para onde? Que tanto faz? Eu nem queres cair. Que tanto faz? Retail! Estou lá à direita. Esquerda enganei-me. Vamos para os Super. Não, vamos para as casas. Vai chegar lá? Sim. Sim. Eu vou. Duas, três equipas. Só? Duas equipas. Só? Vai contar conosco? Não, não. Três equipas a contar. Três equipas. Sua equipa. Só vim dizer tchau. Que que te sayam? Vamos. Lendo da área. Mas o que? Vamos! Eu não gosto. O novo lança granadas. O novo? Sim. Calhão. Morrado. Tenho mesmo quatro cinzas ai. A nova shotgun. Olhe ai. Olhe. Olhe. Tem um lag também. Tem um gajo naquela casa ali ali. Um paraquedas. Tem aqui gajo. Nesta é casa? Sim. Está aqui. Está na parte de cima. Então. Knock. Olha. Espera ai. Onde está a roxar? Ok. Embaixo. As duas. Estas a roxar. O que? Puto. Como é que aquele lança granadas não mata logo? Fogo. F***. 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 Estou tudo. Estou com asas. Porém. Estou jogando. Estou é. Estou com asas. F***. Estou amurando… Está AHGHHBIAD. Espírito! 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 Espírito da o 40 inimigo. developers! Espírito! Eu não tenho skins. Estou a dizer, olha. Estou limpo. Que eu nunca compraste um Battle Pass. NADA! Desde a Season 2 sem comprar um Battle Pass. Vai não lá. Admito. Vai para a minha live stream. Estou a dizer? Tens mochilas de Battle Pass? Ah, estão. Mas não comprei. Isto aqui era grátis. A única cena que eu comprei foi isto, olha. A única cena que eu comprei foi aquela cena do choro. Jurares. Mais nada. Queres ir para onde? Goste tudo. Goste tudo. Goste tudo. E o outro? Goste tudo. Não sei. Não sei. Nem queria. Ui! Não é para ir para Tiltad? Ah, queres? Estás a dizer. Estás a dizer. Estás a dizer. Nem queria. Lá vai ele fazer 30 kills. Vamos encontrar. Não vai lá. E ele vai matar. E ele vai matar o Nizatrap. E ele vai matar o Nizatrap. Já lá pouco não deve ser isto tudo. Não! Não, puta! F***! F***, cara! Que merda! Que merda! Que cargões! F***! F***! F***, cara! Que merda! Que merda! Estava ali! Onde é a tua casa? Ah, eu sei! Tem uns lá em cima! Mas estava ali um... Olha, vai aparecer! Vai direto a eles! F***! Vai direto! Aí! Vem em cima! Quero, galera! E aí! Pensa! F***! 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 O que é que eu tenho? Como é que é possível? Eu não matar ninguém Ui, ele cagou no amigo Olha vai lá ver a minha live stream vais ver Olha, tenho skins Outfit empty Que é que eu tenho? Música Empte Tem que tudo empte Obra se não das skins O que é? Tá empte Olha aqui Feito empte Vem Nesse na season 2 Yes Também só por 15 euros Mas esse battle pass se calhar eu vou comprar E este problema vai ter que ter sete menores. Tipo, é outro menores que temos aqui. Calha em tir. Ones. Estão no mesmo tir do que eu. Não jogas nada, meu. Não. Não. Olha vou a seguinte coisa. Onde é que estás? Olha já vou. Mas vou levar um res. Estão. Estão o que? Estava a partir madeira. Agora vamos para... Vamos para... O tomate. Isto tem muito? Tem. Eu curti, vai lá. O tomate. Não é. Agora vou se encontrar. É. Ah, é sério? Como é que ninguém vem perto do mato? Pão choro Epa Pode ir um amigo meu jogar? Valeu Eu não sei como ele jogou muito bem O que é isso? Desculpa Eu me convenço com isso Certo Vou pegar por aqui, estou aqui um pouco mais Ok Você já desculpe com aターina ou não? negativo Eu tenho aqui em baixo um big shield, vou tomar Que grande snipers é Vamos pegar um nob Um nob Heavy Sabes o que é que me falta? Ok Uma shot Eu tenho uma tactical azul Não tenho nada Não tens nada Não tens nada Não tens nada de shot Não tens aqui uma tactical Não sei mesmo Ok Aonde? Em cima Aqui Em cima Anda aqui O que Há Ah Dois Minha bit Confer Minha 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 Andou só ali aquela ponte Um já foi? Foram os dois? Mataste o outro? Um morreu Só será só um Use as raízes Tá aqui... que coisa Para as duas balas de rocket Tá lá em cima Para as duas balas de roquetes? Não Lá em cima aonde? Lá em cima de tudo O queia? Como é que vai dar para cima as balas? Não caíram lá para baixo. Não caíram cá para baixo. O amigo dele deve ter levado o Snipe. Aonde? E aqui? E aí? Está aqui. Leva aí a bandaga se puderes levar. Tens balas para shot? É que eu tenho só 9. Eles já marcaram? Não. Um braço estava. Aperta, não sei. Seria. Viajado a partir. Vai ficar continuando. Vou ficar passando. Ou quero só marcar? Não. Tem que ter um gato lá no fundo. Não sei. Não sei. Vou pegar ele rápido Um gajo um... Onde nós estávamos? Naquela montanha Se quiseres tomar Tá Ele estava a passar Eu acho que ele estava sozinho E assim Pelo menos Não, não vou deixar ele ficar sozinho Não, não vou deixar ele aqui Estava a passar ali Deixe-te ir para a safe Vamos para o outro lado, para aqui Vamos para ali É mais seguro Daqui ali para o pé de Tilted Estava a passar ali pela direita para apanhar as pedras Boas Boas Alguém daqui não se está É daqui é o quê? Está a formação nossa Não, porquê? É que eu fiz uma candidatura Eu sei Quem é o staff aí é o Miguel Não, não é Miguel Não sei como é que ele chama Está aí a dizer os staffs É o Luís É o Luís e é o Azar Eu como balas e o Azar Não sei É 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 Aplausos E agora estou fora de delay. Agora vou levar uma snipada. Você utilizou o sniper onde? Em que slot? Normalmente... se não tiver alguma coisa para... Normalmente é na 4 ou na 5. Deve ser que tem. Só são 2. Não é boas. Não, 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 não. Aqui. Ah, nas cartas. Ok, então... Cuidado com o sniper. Cuidado com o sniper. Cuidado com o sniper. Estão ainda atrás da coisa? Não. Acertei ele, menos 150. 50. Queres dar res? Bora. Deixa um knock. Tomei. Não tens medic nem nada? Não tenho mais ligadores. Tenho aqui minis para ti. A gente vai... A gente vai... A gente vai... A gente vai... Viu a 6 balas de roque. Você tem aqui uma roca? Você tem? Não tenho Não tenho Não tenho Como? O que disseste? Eu? Sim, se tinha material de que? Não tens ali madeira Tens novos novos 9 Tenho... Ah agora sou 14 Se não fosse eu a ajudar-te, tenho 800. Tenho 800, 600 e 181. Já não termino aqui. Se não fosse eu a ajudar-te, ai jesus. O problema é que eu depois fiquei sem coisa. O que tu me mataste estava ao sur. Eu tenho um long-spad. Mas tu utilizaste long-spad? Eu tinha uns 9 builds. Ah, para abrir isso aqui depois. Eu tenho long-spad. Olha, anda lá aqui. Anda aqui. Espera. Anda rápido. Ok. Ok. Só puxa ai. Acabem, eu tenho duas. Senão não punha. Para não despedir. Ui! Ai ai, sabe que era para não. Ui! Está a mesma aqui ao lado. Já estás? É a mesma aqui. Andando. Calma, calma, calma. Não, testa. Calma. Porque a testa é legal. Só o gajo pôde, só testa. Já ia para aqui. Um dos outros. Onde é que estão? Olhe a outro com a testa de fora. Calma. Calma. Estão preparados para simularem. Ah, assim estou fazendo um laser. Joguei mal agora. Está lá em baixo assim. FONIC! Joguei mal. Quanto escaraças? La roca nasce. Essa moça está cozida. Se você puderá-lo se assim. A espada dos tons. Quanto escara-las. Va-na-la. Lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O Tóxico vai morrer. O Tóxico vai morrer. Ah, isso é de certeza. Oh, já foi. Oh, não acertam todos os tijos este gajo. A mim também vou. Este gajo não é de chote de pistol e mais outro tiro. O gajo é só o idão. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. O cara tem um barco. Vem cá em cima, ajude-me. Vá lá em cima, motocic. Aonde? Vá lá em cima do prédio. No topo. Vá lá em cima do prédio. Vá lá em cima do prédio. No topo. É... Fogo. Que gajo é um ouvido! Gajo! Com a primeira naquilo. Muito bem! Nenh Scheiße! Por quê? Não és isso que eu te convido. Engañão... Já te convido. Tô mandando quase eu consegui. Peraí. Dá-me o nosso... Ok. Me falta uma... Eu vou convidar aqui um amigo meu. Ok. Peraí já, mãe. Tirei o outro. Mãe já, o cunha. Por que você me pôr tudo? Você não vai ainda. Escolta o cunha. Escolta o cunha, amor. Olha, então aconteceu uma cena que tem que bazar. É, a gente tá fudendo. Vai ter de bazar. Vai ter de bazar. Vai ter de bazar. Vai ter de bazar. Até amanhã. E fui. Até amanhã não. Se calhar vamos fazer uma live sem mais. Um novo beijo. Tchau.